Fala rapaziada, quer ter um time maço no Ultimate Team? FUTINVEST BRASIL Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil Aqui você vai encontrar dicas sobre trade Todas as novidades antecipadas Um guia completo do começo ao fim Muita resenha no chat Dica de gameplay Configuração de internet Review de jogadores E tudo, tudo, completamente tudo sobre trade Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim Se liga que temos 3 planos Trimestral, semestral e o plano anual Passe de temporada www.futinvestbrasil.com.br Confira os planos E salve rapaziada, Vitão mais uma vez Mais uma vez aqui no canal Trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje Uma tática secreta Passada pelo funcionário da EA Então a informação é quente Vitão, como é que você conseguiu essa informação? De onde você tirou isso? O cujo dito Tem um canal no Youtube E ele titulou essa tática personalizada Como tática secreta Eu testei aqui Fiz alguns jogos Fiz jogos na divisão elite Inclusive Estou usando essa tática agora Cheguei na divisão elite E estou mais ou menos bem ali No Foot Champions Então vamos lá para a tática personalizada Seguinte A tática é a 4-2-2-2 Onde eu coloco no ofensivo Para quem não tem muito conhecimento Sobre formações Não é porque uma formação está no ofensivo Que ela necessariamente é ofensiva Vai mais da sua organização aí mesmo Tem cara aí que deixa todas as formações bem parecidas Muda poucos detalhes E se caso precisar buscar o resultado Aperta Start E aí aumenta aqui os atributos de defesa e de ataque E vai no dedo mesmo Ao invés de deixar uma tática setada ali Beleza? Então vamos lá Aqui no estilo defensivo equilibrado Amplitude 50 Profundidade 70 Chegada equilibrado Criação de oportunidades Equilibrado Amplitude 50 Jogadores na área 7 Escanteio zoom E falta zoom Aqui na verdade ele bota 2-2 Mas eu prefiro botar 1 Porque eu nem faço gol de escanteio Normalmente eu toco a bola de lado Enfim Vamos para as instruções Aqui temos Padrão na defesa Lateral ficar na defesa Os dois tá bom Aqui na volância Normalmente a galera gosta de colocar Ficar na defesa Pelo menos em um volante Eu na minha 4-2-3-1 Coloco os dois volantes para ficar Mas aqui na tática dele É cobrir o centro Os meus dois volantes Eles são média para defesa Mas eu não estou sentindo dificuldade não Estou marcando legal com o Lorente E com o De Jong Não estou tendo problema Eles voltam de boa Até porque é muito difícil De eu ficar tomando muito contra-ataque Porque quando eu perco a bola É mais lá na frente Eu não fico tocando bola no zaga No meio Eu sempre estou bem avançado Na maioria das vezes Eu perco bola lá na frente mesmo Se for para me tomar Algum triângulo Algum contra-ataque Tem que ser um bagulho muito fulminante O cara tem que achar um espaço Um buraco Que meu jogo bugou Que a zaga está zoada Aí sim os cara passam Mas quando os cara estão vindo Para atacar Eu consigo voltar de boa Na 4-2-2-2 A gente tem dois meios Um pelo lado esquerdo E um pelo lado direito E os dois tem a mesma instrução Ficar no ataque E entrar na área para cruzamento Os dois a mesma coisa Já os atacantes A única função é Ficar no ataque Normalmente a gente coloca Chegar por trás Mas aqui a gente está Ficar no ataque apenas Então é isso rapaziada Essa é a tática Que a gente está utilizando Eu fiz alguns jogos Sem gravar Para testar a tática Para saber se é boa mesmo Acabou que eu tive Um pouco de dificuldade no começo Mas depois eu passei a me adaptar Eu não sei o que está acontecendo Nesse jogo Que eu estou tendo muita dificuldade Para jogar com dois atacantes Eu não sei se é Os meus jogadores Eu não sei se é Um jogo diferente Porque eu não joguei muito Esse FIFA ainda Se eu não me engano Eu não tenho nem 150 partidas Da temporada passada Devo ter feito Sei lá 30 partidas Não estou jogando Quanto no começo Do FIFA passado Então Eu estou estranhando Muita coisa ainda Estou aprendendo também Então no começo Eu tive um pouco de dificuldade Empatei muitos jogos Perdi alguns Ganhei outros também Mas agora que eu já estou Um pouco mais adaptado Estou sentindo mais a tática Estou gostando até Inclusive eu estou Essa semana toda Jogando nessa tática E agora Eu fiz alguns joguinhos E gravei E vou passar para vocês O que foi que aconteceu Beleza? Então mais uma tática Para vocês Quase que diariamente Estão passando táticas Para vocês testarem Para vocês terem opções diferentes Para vocês conseguirem Ter uma diversidade maior De tática Deixa nos comentários Se tu curtiu Se pegou legal Se funcionou bacana Para vocês Deixa o like Compartilha Para ajudar a gente Assiste o Cacace Em twitch.tv Barra Cacace86 Vai estar no primeiro comentário Fixado aqui Desse vídeo E se você quiser assistir Os meus vídeos E as minhas lives Vai estar no primeiro comentário Fixado desse vídeo Twitch.tv Barra Vitão Gote TV A minha tweet Ajuda a gente a bater A metinha lá De 400 seguidores Estamos chegando Tamo junto meus negros Obrigado mais uma vez Pela sua companhia Neste vídeo E em todos os outros também Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Avança com a bola dominada De Jong Toque pro Vinícius Júlio Marquinhos Aspas com a bola Toque de bola no campo ofensivo De lado Procurando uma brecha Pra fazer Defesa segue Preocupada Tem perigo Barres carrega Cristiano Ronaldo Gol Corta a zaga Mata o ataque Fekir 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 Aspas Fekir recebe Que chance Pra desempatar Gol Marcos Llorente Fekir De Jong De Jong De Jong com a bola Gol Marcos Llorente Marcos Llorente Vinícius Júnior Marcos Llorente Fekir 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 É só fazer Por o tempo de Vinícius Júnior Vai ganhando o campo Fekir Gol Mbappé Eles recuperam na pressão A posse de bola Vinícius Júnior Desce Dá o ataque De Jong Com a bola Vinícius Júnior Gol Frank De Jong Fekir Fekir Arbitragem confirma Mais um minutinho De acréscimo Faz o corte Pra dentro Fekir Gol Varane desce Toca Toca mal Bola no marês De Jong Fekir Fekir Na cara do gol Sensacional No limite Voa pra fazer A defesa Escanteio cobrado Atenção De Jong Marcos Llorente Marês Fekir Na cara do gol Gol O que é isso Caio Ribeiro Belo lance Toque pro Vinícius Júnior Esse é Vini Júnior Bola no marês Olha o gol do Fekir Gol Do segundo tempo Derrota parcial do Real Olha que bola enviada Toque pro Vinícius Júnior Pra E vai pra cima o Real Bernardo Silva Bernardo Silva recebe Frank De Jong Fekir Fekir Todos os dias Pra criar conteúdo Pra vocês Passando horas Editando e criando Ajude nos deixando Seu like E se inscrevendo No canal Contamos com vocês Fekir FekT